Muito pouco se sabe sobre o Rei das Almas, principalmente a parte do fato de Aizen ter se referido a ele como aquela coisa, e se é desejado derrubá-lo considerando um deus ausente, não sendo digno do trono ao qual se sentou. Sobre esse ser, vamos entrar agora mais a fundo em tudo que sabemos sobre o Rei das Almas em Bleach, respondendo perguntas como quem é o Rei das Almas, que vida ele levou antes de se tornar um deus, e por que os Shinigamis são ditos durante a guerra como seus inimigos. Talvez hoje eu mude um pouquinho o que você pensa sobre a Sosu Site, as 5 grandes famílias nobres e o homem que até então temos certa admiração como o Ichiba e o Ryusubi que conhecemos. Mas antes de tudo, esse vídeo aqui realmente foi muito trabalhoso, até por ser necessário uma pesquisa muito intensa, e tudo que eu peço em troca é o seu like. Seu like é muito importante pra apoiar o meu trabalho, e também pra me ajudar a levar esse vídeo aqui pra cada vez mais pessoas. Então agora sem mais enrolação, vamos falar de Bleach. O Rei das Almas é nos apresentado pela primeira vez durante o capítulo 223 do manga de Bleach, onde não temos uma imagem do Rei das Almas, mas uma citação de Yamamoto Giryu Sai a ele. E Yamamoto aparece no telão que foi colocado por Matsumoto e Toshiro na casa de Orihino, e começa a explicar aos dois Shinigamis e a Inoui, sobre o motivo de Aizen ter desertado da Sereitei do jeito que havia feito. Basicamente o objetivo de Aizen era matar o Rei das Almas. A Gotei 13 chegou a essa conclusão depois de diversas investigações. Nas palavras de Yamamoto, abre aspas, Um mês se passou desde que Aizen desapareceu. As investigações da 5ª Divisão, no local onde o ex-capitão vivia, dentro da Central dos 46 e da Biblioteca do Grande Espírito, ainda estão em andamento. Estamos colocando esforços consideráveis nessa busca. O Kitaki, que está comandando as investigações da Biblioteca do Grande Espírito, fez uma misteriosa descoberta lá dentro. Dois dias antes do desaparecimento de Aizen, apareceram documentos que não eram sobre o Hogyoku nesses registros. Ele pesquisava sobre a Oaken. Fecha aspas. Matsumoto nos explica que até mesmo na social site, existe uma entre aspas, família real. E a Oaken era a chave para a dimensão onde estaria essa família. A chamada entre aspas, chave da família real. E também completa esse pensamento da seguinte forma, abre aspas. Ainda que seja o rei, ele não toma decisões. Quem faz isso é a Central dos 46, ele não interfere neles. Fecha aspas. Nenhum Taisho da Gotei 13 teve contato pessoal com o Rei das Almas, pelo menos até o momento dessa frase. Yamamoto chega a dizer que o Rei das Almas é um símbolo representativo, uma figura existente dentro da social site. O Palácio Real, o local onde fica a família real e o Rei das Almas, fica em uma dimensão separada, no núcleo da social site. Sendo protegida pelo entre aspas, Ozoko Tokumo. A força especial da família real, junto a chamada de Visão Zero. A primeira vez que temos um vislumbre desse personagem, acontece bem depois. No capítulo 519, onde vemos dois quadros do mangá com a presença dele. No primeiro quadro, ele aparece em meio a cortinas, envolvido por algo, tendo um close em seu rosto, mostrando seu cabelo e seus olhos. Olhos um pouco diferentes, como se tivesse quatro pupilas. Mais tarde, temos um vislumbre de seu corpo. No capítulo 612, aquele ser que parecia intacto, agora já mostrava outro sentido em sua presença. O Rei das Almas, era um ser que estava entre aspas, vivo. Porém, era mantido selado, dentro de uma prisão cristalizada. Quando vemos nesse momento, também percebemos a falta de seus braços. O que dá a entender que ocorreu algo, que o fez perder seus membros. Nesse mesmo capítulo, Yuha Barra, se revela como filho do Rei das Almas, pronunciando a seguinte frase. Abre aspas. Talvez, você já houvesse previsto os acontecimentos desse dia. Adeus, Rei das Almas. Aquele que enxergou o futuro, meu pai. Fecha aspas. Até esse momento, acredito eu que todos tivemos uma quebra de expectativa. Já que o Rei das Almas até então, era tratado como um ser da nobreza da Social Site. Um tipo de rei, e representante da força e do equilíbrio. Imaginávamos alguém soberano e poderoso. Poderoso bastante, para se proteger sem esforços. Mas quando chegamos a sua verdadeira presença, ele não é nada disso. Chega a ser Ômico. O quão indefeso, o Rei das Almas, estava perante um ataque de Yuha Barra. Ou até mesmo, um ataque de Ichigo. E por esse estado, agora podemos entender o porquê de Aizen. E entender o trono real como um local, entre aspas, vazio. Kubo queria que nos questionássemos e nos perguntássemos o que estava ocorrendo ali. E o que havia acontecido com aquele ser. Informações que ele deixou vagas por quase todo o mangá. Somente nos explicando, durante as Light Novel de Bleach. É interessante que Aizen e Urahara, sempre se referem ao Rei das Almas, como uma coisa. E nunca como uma pessoa. Ambos já haviam entendido, que ele era apenas um catalisador, para manter o equilíbrio daquele universo. Entre o Dangai, as Gargantas, o Mundo Humano, o Reco Mundo e a Soul Society. Se o Rei das Almas, de alguma forma, sumisse ou fosse eliminado. De acordo com Urahara, o universo de Bleach entraria em colapso. E tudo se unificaria, inclusive a vida e a morte. Resultando assim, em um mundo sem o medo da morte. No capítulo 621, Jhulgram, ao ver o torrente do poder do Rei das Almas se espalhando para o Palácio Real. Ele pede calma aos seus companheiros da Guarda de Elite. E diz que aquele poder, não os faria mal. Já que o verdadeiro inimigo do Rei das Almas, na verdade, eram os Shinigamis. Isso é tão verdade, que quando Urahara vê o Mimirad, o braço direito do Rei das Almas, ajudando os Shinigamis. Ele entende que a vontade do Rei das Almas, já não vivia mais nele. Urahara e Aizen, tinham os dois como objetivo, acabar com o Rei das Almas. Ambos, não conseguiam aceitar a existência desse ser. Sentindo vergonha e humilhação. Porém, o lado de Urahara, era bem mais pesado. Como filho do Rei das Almas, ele concluiu que seu pai foi forçado a fazer o que estava fazendo. Obrigado a manter o equilíbrio. Sob uma vida de humilhação eterna, seu desejo por acabar com a existência do Rei das Almas, era tão grande, que simplesmente era passado pelo seu sangue. Nenhum Quincy conseguiria aceitar a existência do Soul King. Nem mesmo o Ichigo se mostrou capaz de resistir a isso. A parte do Soul King no mangá de Bleach, acaba por aqui. Nunca entendemos o que aconteceu, para ele ficar no estado que ficou. E nem o que os Shinigamis fizeram para se tornarem seus inimigos. Não sabemos se o pecado original, partiu do próprio Soul King ou de um terceiro, no caso de um Shinigami. Mas todas as dúvidas, são praticamente sanadas durante as novas de Bleach. E agora vamos entender um pouco mais, sobre o passado por trás do que até então conhecemos como o universo Bleach. E todos os seus componentes, principalmente sobre o passado da Soul Society. Voltamos muitos e muitos anos no tempo, antes mesmo da existência do universo como conhecemos hoje. Antes de tudo, existia uma singularidade. O mundo que não tinha medo da morte, o mundo primordial, habitado por várias almas. Eventualmente, essas almas acabaram se tornando Rollos. E esses Rollos, passaram a fazer o que sempre fazem. Coisas que Rollos fazem, começaram a devorar as outras almas. Esse processo aconteceu, até o nascimento, do que chamamos de, entre aspas, Rei das Almas. Esse ser poderoso, nasceu em um mundo trágico com muitos Rollos. Com seu incrível poder, ele passou a proteger as outras almas. Destruindo os Rollos que tentavam os devorar. Graças a essa ação dessa alma especial, o número de Rollos que era gigantesco, passou a diminuir. Reestabelecendo o equilíbrio daquele universo. Porém, isso não impediu a existência de mais Rollos. E naturalmente, novas ameaças ao equilíbrio. Nesse período, surgiu um novo grupo. Um grupo formado por cinco poderosos indivíduos. Os cinco juntos trabalharam para embuscar o Rei das Almas. Desmembrá-lo e criar uma nova realidade. Esses cinco, não fizeram isso sozinhos. Eles tiveram a ajuda, também de um jovem subordinado. O jovem Ichibe Ryosubi. Após conseguirem de forma efetiva, embuscar o Rei das Almas. Prenderam-no dentro de uma estrutura cristalina. E agora, tinham posse de todo seu ridículo, vasto poder. Com esse poder, esse grupo alterou a realidade. Separando o universo em três dimensões. O mundo humano, a Soussuit e o Recomundo. O novo universo, teve origem desse ponto em diante. Dando origem, aos ciclos de vida e aos ciclos de morte. Pelo equilíbrio das almas. É dito que durante sua embuscada, o Rei das Almas, simplesmente não mostrou resistência alguma. Porém, mesmo assim, os cinco seres, deram sequência ao seu plano. Sem dar chance de um simples mau humor do Soking, estragar o seu planejamento. Assim, eles o desmembraram. Retiraram seus braços, suas pernas, seu coração e cortaram seus órgãos. Prendendo ele no cristal, que vemos durante o mangá de Bleach. E dentro desse cristal, o Rei das Almas, não estava nem vivo e nem morto. Sendo forçado a viver sob esse tipo de existência, entre aspas, humilhante. Por milhões de anos. Até que ele recebe o golpe fatal de Ichigo. Finalmente, se encontrando com sua morte. Durante a Guerra Sangreita dos Mil Anos da Social Site. Contra o Rabaha. Entendemos também que os cinco indivíduos que planejaram a embuscada e o uso dos poderes do Soking para manter o equilíbrio. Eram os antepassados que deram origem a cinco grandes famílias nobres da Social Site. Ou os cinco grandes clãs da Social Site. Depois que o plano contra o Soking se mostrou um sucesso, os cinco foram liderar suas famílias individualmente. E quem ficou responsável por dar sequência aos planos foi o jovem Ichibe Ryosubi. O homem que hoje é o líder dos Shinigamis e da Divisão Zero. A Divisão de Guarda Real do Rei das Almas. É realmente irônico. O Ichibe nessa posição. Por tanto tempo sendo responsável pela proteção do mesmo ser que ele ajudou a capturar e mutilar no passado. Os membros do Rei das Almas com o tempo reencarnaram em diversas almas espalhadas pelos três mundos. Alguns pequenos fragmentos reencarnaram em humanos. E esses humanos se tornaram espiritualmente ativos. São os que conhecemos como Full Bringers. As partes maiores ficaram mais pelo lado dos Shinigamis e dos Quinces. O braço direito do Rei das Almas, Mimihaji, foi fundido ao corpo do Shinigami, o Kitaki. Enquanto o braço esquerdo ficou como um Quincy. Pero unida para um Kajasu. Por fim, o coração do Soul King reencarnou em geral do Varukiri. Ambos seguidores de Ura Barra como Quinces. Outros fragmentos ainda menores ficaram com pessoas como a Tenente Matsumoto. Sendo usados para a criação do Rogiopo. Com tudo isso, entendemos que tantos poderes dos Shinigamis, dos Quinces e dos Full Bringers. Possuem uma gigantesca influência direta do Soul King. O ser que se focou em proteger as almas inocentes dos ataques de Hollows. Sendo agradecido pelas grandes famílias nobres, com seu condenamento a viver milênios entre a vida e a morte. E impossibilitado de se mover. Podemos considerar que o Rei das Almas foi um ser naturalmente criado para salvar as almas defesas dos ataques de Hollows. Mas alguns, ainda insatisfeitos, fizeram dessa, entre aspas, resposta natural, a solução para tudo. Tomando seu poder e criando um novo universo. Um pecado que foi escondido para sempre. Onde pouquíssimas pessoas possuem conhecimento sobre. O pecado original de criar um novo mundo e um novo equilíbrio. Às custas de condenar de forma humilhante, aquele que lhes deu a chance de viver um pouco mais. O pecado original de Bleach foi criado por aqueles antepassados. Que representam as famílias mais importantes da sua society. E aquele que víamos até então como um bom homem que era o líder dos Shinigamis. Assim, surgiram outras respostas naturais ao que foi estabelecido. Esses eram Aizen, Yuha Barra ou qualquer outro. Que tentou livrar o Rei das Almas de sua até então punição eterna. Todos escondem um crime por trás do universo que se passa em Bleach. Talvez, mesmo sem saber, Shinigamis, Foolbringers e Quinces. Carregam em si responsabilidades que originalmente não eram suas. Mas que foram criadas por puramente. Criar ao custo de qualquer coisa o restabelecimento. Do que cinco pessoas definiram como, entre aspas, o equilíbrio.